Era um confronto direto. O Vasco jogava fora de casa contra o Goiás. Conseguiu sair na frente no segundo tempo. E aí, tudo que o time queria era montar um contra-ataque e matar a partida. Teve duas oportunidades e desperdiçaram com toques inacreditáveis. E aí, nos acréscimos, o adversário foi lá e conseguiu o empate. Olha, muito triste a situação do Vasco. O campeonato ainda não acabou. Tem muita coisa pela frente. Mas olha, o resultado de ontem deixou o torcedor ainda mais desanimado. Mas quinta-feira tem mais um jogo. Solta a vinheta que a gente volta com muitas informações. Bom dia. Muito bom dia para você ligado nesse bom dia gigante. Depois de um resultado frustrante para o torcedor. Já que o Vasco vencia até os acréscimos do segundo tempo. Mas levou o empate do Goiás. Vamos falar muito sobre isso. Por isso que eu peço para você fazer o seguinte. Tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal. É de graça. Não custa nada. Deixe o like nesse vídeo. Acione também o sininho das notificações. Assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live. Você vai receber uma notificação. E compartilhe. E aí é copiar o link e avisar lá nos seus grupos. De WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Cola lá e chama a galera para assistir o Bom Dia Gigante. Que hoje tem muitas informações. E o Vasco jogando ontem na Serrinha em Goiânia. Empatou com o Goiás em 1x1. Você está vendo fotos da partida de ontem. Uma disputada à tarde nesse domingo. E o Vasco conseguiu sair na frente do placar no segundo tempo. Fez um gol com o Pablo Verrete. Depois de um escanteio cobrado pelo Alex Teixeira. O Michael de cabeça. E o Verrete fez 1x0. O Vasco teve duas grandes oportunidades para matar a partida. Uma com o pé com o Gabriel Peck. Que rolou para o Verrete erradamente. Já que o Paia estava livre. E a outra pior ainda com o Prachete. Que também não conseguiu servir o Verrete. E tocou mal para o próprio Verrete. Desperdiçando oportunidade de dois contra-ataques. Muito importante para o Vasco. E no finalzinho. Já nos acréscimos. Depois que o Michael saiu por conta de câimbras. Uma bola alçada na área. E o Matheus Babi empatou a partida. Dando números finais. Goiás 1x1. Vasco também. Você está vendo na tela todos os resultados da 30ª rodada. Pelo menos os jogos disputados nesse domingo. E com isso o Vasco se mantém na zona de rebaixamento. Décimo oitavo colocado. Agora com 31 pontos. O Santos também empatou a sua partida. Ou seja. Ainda tem muita briga pela frente. Mas olha. A vitória ontem seria fundamental para o Vasco. Ainda se manter mais vivo ainda. Nessa briga para evitar o rebaixamento para a Série B. O técnico Ramon Dias. Falou após a partida. Sobre esse empate. E para ele. O Vasco merecia a vitória. Eu acho que a coisa da estratégia era, no primeiro tempo, tratar de ser correto. Porque venimos a 48 horas somente de jogar e a recuperação que íbamos a ter não ia ser a melhor para todo o plantel. E decidimos que teníamos que estar tranquilos, manejar os tempos, passar 45 minutos. E seguramente no segundo tempo íbamos a poner todos os jogadores para poder estratégicamente complicarlo. E eu acho que assim passou também. Porque tivemos quatro chances de ataque. Que por aí a finalização não foi da melhor. E também convertimos o gol. O equipo, nesse sentido, estuvo bem. O único lamentável que foi a expulsão. E a última jogada de uma pelota cruzada que por aí não tivemos mesmo para marcar. Mas acho que nós merecemos mais que isso. Tivemos mais chances para poderlo ganhar. É uma lástima que não o hayamos ganado. Mas, bueno, agora temos que pensar também em o que vem. Que ainda tem muito tempo. Tem muitos partidos. E temos que seguir luchando. Esse, o técnico Ramon Dias lamentando esse empate do Vasco com o Goiás jogando fora de casa. E quem traz agora uma análise exclusiva aqui para o Bom Dia Gigante é ele, Jean Faísca. E aí, Jean? O que você achou dessa partida? Salve! Bom dia! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente, ontem o Vasco deixou escapar aí a chance de vencer o Goiás um concorrente direto na briga contra o rebaixamento. O técnico Ramon Dias escalou uma equipe do Vasco completamente alternativa. Com quatro zagueiros, montou a primeira linha ali, com o Robson Bambu na lateral direita, o Maico com zagueiro pela direita, o Medel com zagueiro pela esquerda e o Léo Pelé lá na lateral esquerda. Fez dois volantes com Jair e Zé Gabriel, colocou o Piton na segunda linha, colocou o Serginho que estava pelo lado direito, Alex Teixeira centralizado e Verrete lá na frente. No primeiro tempo, a equipe criou muito pouco. O Goiás também, nas oportunidades que acabou chegando, foi mais o Vasco criando oportunidade para o Goiás, dando a bola para o Goiás, do que propriamente por méritos. Um primeiro tempo muito ruim. O Vasco teve uma chance, que foi o cruzamento do Piton, cabeçada do Verrete. Aliás, o Vasco, ofensivamente, o Ramon Dias precisa mostrar mais. O Vasco hoje é um time de uma nota só. Toca no Piton, Piton chega no fundo, cruza e o Verrete tenta algo de cabeça. Lembrando que no jogo da próxima quinta-feira contra o Cuiabá, a gente não tem o Verrete. Então já passou da hora do Ramon Dias tentar equacionar isso aí. Eu acho que ele deve voltar com dois extremas, Piton e Peck, Peck e Eric Marcos, enfim. E coloca o Payet nesse posicionamento que foi o Alex Teixeira ontem, jogando por dentro, centralizado, eu acho que vai render muito mais. E ontem o Ramon Dias foi mal também, na última substituição. Quando ele acaba sacando o Maico, que tá com câmera, ele coloca o menino Zé Vitor, que é atropelado aí pelo Matheus Babi. Era muito simples. Era só colocar o Paulo Henrique na lateral direita, que tava quase que entrou, diversas vezes, durante o jogo. E trazer o bambu pra zaga, que é a posição que ele rende melhor. Então, eu espero que o Vasco, na quinta-feira, consiga produzir mais ofensivamente. Ontem, teve o gol, uma jogada de bola parada. O Verrete acabou anotando o gol, sempre muito oportunista. Infelizmente, tá fora do jogo da próxima quinta-feira. E a gente vai ter que mudar. E outra coisa, tem alguns clichês no futebol que machucam. Quem não faz, toma. O Vasco, ontem, teve duas puxadas de contra-ataque. Duas vezes o Payet entrando sozinho. Uma no pé do Peck, uma no pé do Prachets. E, infelizmente, não acharam aí o meia francês pro Vasco fazer o 2x0. Agora, levantar a cabeça e esperar, quinta-feira, mais um confronto contra a equipe do Cuiabá. E agora, dá uma paradinha em relação ao Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro e falar do futebol feminino, que teve uma vitória importante ontem pelo Campeonato Estadual. O Vasco venceu um clássico. E quem traz todos os detalhes dessa vitória das meninas do Vasco é ela, Juliana Biancardi. E aí, Juliana, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson, amigos e amigas ligadas aqui no Bom Dia Gigante do canal Atenção Vascaínos. Sou Juliana Biancardi e estou aqui pra trazer as informações do futebol feminino do Vasco da Gama. Diferente do futebol masculino, o nosso time de futebol feminino nos deu um orgulho e venceu o clássico contra o Fluminense jogando pelo Campeonato Carioca. Foi uma partida equilibrada, né? Pra quem não sabe, o Fluminense é um time forte, é um time de Série A1. E é um time que já jogou contra o Vasco esse ano e a gente ainda não tinha conseguido conquistar nenhum ponto em cima do Fluminense. Então, o que engrandece ainda mais essa vitória. É importante a gente falar das péssimas condições aí do gramado das laranjeiras, muito ruim. Um gramado que atrapalhou ambas as equipes, tanto o Vasco quanto o Fluminense. E acabou sendo um jogo que não teve tantas emoções assim e nem muitas oportunidades criadas. Mas foi um jogo brigado. Eu acho que o Vasco fez uma boa partida. As jogadoras estão cada vez mais confiantes, ganhando mais entrosamento. E isso é muito importante pra que a gente consiga alcançar voos maiores aí, ainda nessa temporada de 2023. Nosso gol foi marcado pela capitã Ju Pacheco de pênalti. Bateu o pênalti muito bem, com muita frieza, sem chance pra goleira. Aquela batida no alto, difícil da goleira pegar. O Vasco, depois do gol, continuou aí com a posse de bola, tentando criar novas oportunidades pra poder matar o Ju. Mas no final, o Fluminense também acabou pressionando bastante. Porque ali, por volta dos 40 minutos do segundo tempo, a Lídia, que entrou no segundo tempo, acabou aí tendo um choque de cabeça. E o Vasco já tinha feito todas as alterações e não podia mexer mais. Então a gente acabou ficando com uma jogadora a menos. E a gente tomou um calorzinho aí do Fluminense. Mas nada também com uma chance muito clara, muito real de gol. A gente conseguiu se portar bem na defesa e, felizmente, conseguimos conquistar essa vitória. O próximo compromisso do Vasco é no próximo fim de semana. Fechando aí o Campeonato Carioca, essa fase, antes da gente ir pras semifinais. E a gente vai pegar o Botafogo, líder do campeonato, com um time bem arrumadinho, outro time de Série A1 também. Mas eu acredito que a gente tem totais condições aí de fazer outra partida boa, uma outra partida honesta, como eu falei que foi essa com o Fluminense. Valeu, galera. Se vocês querem ficar por dentro aí das informações do futebol feminino do Vasco e também das informações do futebol masculino, segue lá na minha página no Instagram, arroba camisadasvascaína. Te espero lá, hein? Valeu! Valeu, Juliana. Obrigado pelas suas informações. Juliana, aniversariante desse fim de semana. Grande abraço e parabéns mais uma vez, Juliana, minha amiga. Grande abraço pra você, grande vascaína. E agora falar um pouquinho sobre o basquete do Vasco, que joga hoje. Quer ficar ligado em todas as notícias do basquete? Fique aqui no canal Atenção Vascaínos. E quem traz os detalhes é ele, Sérgio Kindi. Fala aí, Sérgio. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos ligados aqui no BDG. Estou de volta para atualizar vocês sobre a agenda do basquete. O R10 Score Vasco da Gama entra em quadra hoje, em seu primeiro compromisso fora de casa, nesta edição do Novo Basquete Brasil. Os comandados de Léo Figueiró enfrentarão a equipe do União Corinthians, às 19h30, no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. O Vasco vem de vitória sobre o pato basquete, jogando no ginásio do Tijuca Tênis Clube, após derrota na estreia em São Januário para a equipe do Minas, enquanto o time gaúcho vem de duas vitórias em dois jogos na competição. Vale lembrar que este será o segundo confronto entre as equipes nesta temporada. O primeiro jogo aconteceu no dia 6 de outubro, no início desse mês, e o Vasco venceu por 85 a 56, em partida válida pela Copa KTO, torneio amistoso que serviu como preparação para esta edição do NBB. O jogo de hoje será o primeiro de dois jogos no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, o Vasco enfrenta a equipe do Caxias. O jogo de hoje não terá transmissão, mas tudo sobre o basquete você sabe que acompanha aqui no canal Atenção Vascaípos. Eu sou o Sérgio Kindi para o Bom Dia Gigante. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias, ouro, 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E a rodada 31 será disputada nesse meio de semana. O Vasco joga quinta-feira, 5 horas da tarde, contra o Cuiabá, fora de casa, em Mato Grosso. Inclusive, o Flávio já está seguindo para lá para trazer todos os detalhes na nossa tradicional live de segunda-feira, hoje à noite. Para você ficar ligado nessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, além de todos os jogos, você já pode fazer também uma análise e saber quais os jogos que você pode apostar para ganhar aquela graninha extra. Faz o seguinte, fica tranquilo. Se inscreva no canal Caça a Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O canal Caça a Zebra te ensina a apostar naqueles jogos mais fáceis, com tranquilidade, com didática, que tem o nosso Arley Lopes, um cara que é um trader de mais de 7 anos de experiência. E ele te ensina todos os dias com vídeos lá no canal Caça a Zebra. É importante você ser inscrito lá para melhorar ainda mais essa relação entre canal Atenção Vascaínos e canal Caça a Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Se inscreva lá, que você vai ficar muito contente. E agora a gente vai trazer mais uma vez o técnico Ramon Dias, falando sobre desfalques do Vasco para as próximas partidas, sobre essa expulsão do Verrete, jogadores que podem voltar à equipe. Ele fala até, inclusive, isso do Rossi, mas o Rossi está fora mesmo contra o Cuiabá. Foi apenas um deslize do técnico, mas ele fala sobre essa questão do próximo jogo. Todos os partidos são diferentes e todos os partidos tem que programar. Agora temos a volta de Paulinho, de Rossi, temos Eric, temos quatro jogadores e agora temos mais o Punta, mais Paulo que não vamos ter. Assim que vamos ter que preparar o partido. Eram muitas ausências e o que por aí me surpreendeu é que nos últimos dois partidos tivemos três expulsões e de jogadores que são jogadores importantes. Ojalá que no futuro não venha a passar porque senão praticamente vamos lidar com muito poucos jogadores para poder jogar. Beleza, galera! Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje depois de um empate frustrante do Vasco contra o Goiás. Eu quero saber a sua opinião sobre o resultado, sobre a partida, quem foi o melhor da partida, quem foi o pior. Comenta aqui embaixo que é importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço sempre a você se inscreva no canal, acione-se nas notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live sete e meia da noite e eu conto demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Matamento para Roberto Dinamite sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caixinha! 知el! Parque do moço! Parque do moço! Parque do moço!